Olá pessoal, estamos aqui para esse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que vocês podem usar esse motorzão aqui de uma esteira para produzir eletricidade. O pessoal mostra aí que ela chega a produzir cerca de, se você caminhar em cima dela, você pode conseguir até 110 volts. Bom, eu não acho vantajoso usar esse 110 volts enquanto você está caminhando em cima dela, porque isso aí vai acionar lâmpada, não vai acionar lâmpada incandescente, você vai precisar despender muita energia para fazer isso, mas lâmpada fluorescente compacta dá sim. Só que ela tem um probleminha que é o seguinte, quando você parar de caminhar em cima dela, a lâmpada vai desligar, ou qualquer outro aparelho que você tiver ligado na sua esteira, ele simplesmente deixa de funcionar. Agora, se você armazenar essa energia numa bateria, você pode usar essa energia no momento que você está andando nela e até o excedente que passa para a bateria pode ser usado posteriormente. Então, deixa eu mostrar as alterações que você precisa fazer aqui. Você vai pegar os cabos do motor, desconectar da placa. Bom, eu tive que providenciar, como eu não tinha os pinos que entrassem aqui, eu tive que providenciar isso aqui com uma chapinha de cobre. Então, encaixo aqui, vou encaixar o outro aqui e agora tenho livre dois fios que eu posso conectar numa lâmpada ou numa bateria. Vou pedir para o meu filho dar uma acionada nela aqui para a gente ver, para a gente ter uma ideia de quanto de energia a gente pode obter. Essa aqui é uma lâmpada dicróica, ela foi projetada para 12 volts e gera 60 watts de potência. Vamos tentar acender ela aqui. Mostra ali ele tentando arrastar esteira. Meu filho está tendo que fazer uma força enorme. Eu vou mostrar para vocês uma técnica para diminuir esse esforço que é necessário para acender essa lâmpada ou carregar a bateria. Bom, a lâmpada fluorescente eu não vou nem tentar agora. Daqui a pouco eu mostro para vocês que dá para acender ela também. Bom pessoal, então aqui ó, essa aqui é uma estratégia que vai fazer o seu esforço em cima da esteira diminuir. Deixa ela com a parte da frente inclinada e você vai conseguir diminuir bastante o esforço necessário para acionar o motor. Bom pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó. Vou falar, o cara falou que esse motor gera 90 volts, então como é que ligou uma lâmpada de 12 volts lá e essa lâmpada não queimou? Está conversando fiado então, né? Não, não estou não. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece com os geradores. Vou ligar no multímetro aqui. Está aqui na escala de corrente alternada até 200 volts. Então aqui ó, 140 volts. Quando eu ligo uma carga, né? Vou ligar a lâmpada aqui, olha aí o multímetro. Agora eu vou ligar a lâmpada, olha aí o que acontece com o multímetro. Deixa eu atingir os 100 volts aqui. Ligando a lâmpada, vejam que no momento em que se liga a lâmpada, a tensão cai. Olha lá, 16, 17 volts. Com carga, a história é diferente. Então, esse motor que a gente viu aqui que consegue gerar até 140 volts, com algum esforço ali, pode fazer até mesmo isso. Vai lá. Olha, e não cai na besteira de colocar a mão aqui não, que dá choque, viu? Olha, consigo até acender uma lâmpada compacta. As incandescentes, como consomem mais energia, não é vantajoso tentar, né? Beleza. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Essa lâmpada fluorescente, você só vai conseguir manter ela acesa enquanto você estiver caminhando na esteira. Eu não acho vantajoso fazer isso. Mas o vantajoso é pegar toda essa energia e colocar na bateria. Então, não se preocupem que você não vai estar colocando 90 volts numa bateria de 12, não. Só vão estar entrando os 12 volts necessários para a carga dela. Bom, pessoal, agora surge a dúvida assim, ó. Com que velocidade eu devo estar caminhando em cima da esteira para conseguir 12 volts ou um pouco mais, né? Você deve tentar colocar uns 15, 16 volts aí para que a tensão gerada pelo motor seja maior do que a da bateria. Porque senão, ao invés de entrar, a corrente vai estar saindo. Então, vamos ver aqui, ó. Você pode fazer até um teste com a lâmpada. Ó, esse aqui é o brilho que ela deveria ter se tivesse ligada a 12 volts. Então, nesse momento aqui, ó, com esse brilho, aí você vê o esforço que você estava fazendo sobre a esteira para conseguir esse brilho. Agora você tira a lâmpada e pode ligar na bateria. Mas você vai ter que fazer uso de um dispositivo como esse aqui, ó. É uma ponte de diodos. Usei os diodos mais robustos aqui, ó, porque a corrente aqui vai ser um pouquinho alta, né? Próximo aí dos... Acima de 2 amperes. Então, tem projetos dessa ponte na internet aí, ó. Você vai pesquisar lá qual o diodo que suporta a maior corrente, né? E vê o projeto da ponte também. Então, vou ligar ela aqui. Então, na minha ponte está aqui o positivo, está aqui o negativo. Está aqui o positivo da bateria. Negativo da bateria. E aqui eu ligo os fios do meu motor de esteira que agora vai trabalhar como um gerador. E vamos acompanhar a carga na bateria, né? Passo aqui agora para a posição até 20 volts. Positivo. Negativo. Essa ponte é necessária porque eu garanto que assim que eu ultrapassar os 12 volts, a corrente começa a entrar na bateria. E se eu parar de andar, a corrente não volta, né? Acionando o motor. Então, parei um pouquinho. Então, olha aqui. A minha bateria está com 12,33, né? Então, vamos ver. Vamos começar a carga aqui. Percebam aí que a tensão vai aumentando. Essa tensão, ela cai um pouquinho assim que você para de caminhado. É porque o ácido, a concentração do ácido vai se estabilizando dentro da bateria. Você pode fazer isso até próximo de 14 volts, não tem problema não. Porque depois ela vai cair e até 13,8 é considerado normal para uma bateria. Tente carregar até 13. Bom, pessoal. Era isso daí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a vocês que se inscrevam. Se gostaram do vídeo, dê um like para ajudar a gente aí. E até a próxima. E até a próxima.